Os Donos da Bola, oferecimento Eco Beer, a cerveja e chope de todos os momentos. Fala turma, muito boa tarde, começando Os Donos da Bola aqui na tela da Band, 7 de novembro de 2024. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência, agora uma hora em ponto, tem futebol na tela da Band, hoje à tarde, fique ligado daqui a pouquinho. Vou trazer as informações, tem Liga Europa, e aí Godoy, boa tarde. O quê? Boa tarde, Fabiano Leamas, boa tarde para você que está de olho no olho da Band, porque eu também estou de olho em você. E um boa tarde especial para os radialistas, é, ainda temos radialistas. Eu lembro muito da velha guarda, Fabiano Leamas, e querido Cid Júnior, que ainda é radialista. Então, um abraço aos radialistas mais antigos e a sua juventude também, em nome de, vamos lá, eu lembro de dois aqui, hein? Moacir dos Santos, da nossa nativa, e Roberto Toledo, craque Roberto Toledo, que ainda está nativa. Então, em nome deles, um abraço extensivo a todos vocês, radialistas. Eu cresci ouvindo rádio e exercitando a imaginação. Eu tenho curso de radialista também, viu, Fabiano? Os dois, Godoy, eu também tenho, meu fiz, foi o que me levou para a televisão, para a faculdade de jornalismo, foi o rádio. É a formação em rádio. Eu tinha certeza que eu não seria radialista. É. Minha dicção é horrível. Eu tinha o sonho de ser radialista, mas não tive a oportunidade, comecei na televisão direto. Minha dicção é horrível, cara. Mas na imagem também, eu fui fazer televisão no laboratório, eu vi a imagem, eu falei, pô, eu tenho ombro torto, um olho mais fechado do que o outro. Pô, também não vou mexer com televisão, não. Vou fazer jornalismo impresso da tilografia. Eu era a banda da tilografia. Você acredita que, eu acho que eu sou uma das últimas gerações, né? Eu fiz o curso de datilografia um ano estudando e tenho diploma lá em casa. Eu ainda tenho diploma de datilografia. Eu tinha que, você começa fazendo lá, com o contrário coberto, ASDFG. É, só assim, ó. Eu pulei a tapa da mão, tiraram aquela capinha de cima lá, rapidinho. Olha o homem lá, olha lá, falou em Moacir do Santos aí, né? Lembrei de você, Moacir do Santos. Grande homem da nativa. Um abraço a todos os radialistas, né? O nosso Cleito Carioca, aqui da nativa FM de Rio Preto. O Azevedo, Marisa, todo o time da nativa FM. Uma galera grande, não vou lembrar o nome de todo mundo agora, nesse momento. Cid Júnior, que é radialista da ativa, tá com a gente hoje. Fala, Cid! Boa tarde. E aí, Fabiano, boa tarde pra você, boa tarde pro Godoy. Todo mundo ligado na tela da Band. Um salve, né? Um grande abraço a todos os radialistas. Eu posso dizer que sou um privilegiado de poder trabalhar no rádio e na TV, né? E o rádio que me formou como profissional. A gente tem grandes referências na narração esportiva, como, por exemplo, o próprio José Silvério, que é o que me inspirou muito durante toda essa caminhada minha de ir dentro do jornalismo como narrador. E, enfim, tantos outros nomes, né? Um dia especial pra todos os nossos profissionais. E um abraço a todos os colegas que tenham um grande dia aí pra levar emoção e comunicação ao povo. Muito bem! Tá vivo ainda e fez aniversário esses dias. Adib Muanes, da família Muanes. Adib Muanes, Rubens Muanes, César Muanes. O Adib tá vivo. Um beijão, Adib Muanes. Uma hora, mais quatro minutos. Vamos tocando o nosso barquinho agora nessa tarde chuvosa aqui em Rio Preto. Tem novidades nas séries A3 e A4 do Paulista 2025, né? Olha só que coisa! Com a desistência do Red Bull Bragantino 2, né? De disputar a série A3. O 15 de Jaú terceiro colocado na série A4 ganhou a vaga. Consequentemente, abriu-se uma vaga aí na série A4, que agora será da Associação Esportiva Araçatuba. Que legal, hein, Godói? Que ótimo aí pro nosso interior de São Paulo, pro futebol aqui que a gente acompanha de perto. E é muito legal isso daí. Bom, legal por um lado, né? A ascensão desses clubes que a gente... Estão mais ligados a nós. Mas é interessante saber por que o Red Bull Bragantino desistiu, né? Pediu uma licença de dois anos. É, e volta lá atrás depois. E será que vai respingar da Bzinha? Da Bzinha, alguém da Bzinha? Alguém da Bzinha vai subir pro A4. Alguém da Bzinha que caiu vai subir pro A4. Mas o América, o América eu acho que não terá chance não, né? Porque o América conseguiu ser o pior dos piores. Então, o menos pior é que deverá subir, ó. Entra. Não é? E aí, Cid Júnior? O pior dos piores não tem jeito. Ô, Fabiano, realmente ontem a gente foi pego de surpresa com essa informação, né? O Red Bull pediu essa licença que você citou. O 15 de Jaú conseguiu esse acesso pra série A3, porque seria, seria não, foi o terceiro colocado da competição. Consequentemente, acendeu a série A3. E o terceiro colocado da série A4, aliás, da Bzinha, era o Araçatuba, que subiu pra série A4. E aí, a gente tá tentando apurar, mas me parece que o SKA também não vai disputar a série A4. E a Ita do Bebedouro deve subir também pra série A4. Mas essas informações ainda a se confirmar. Quem trouxe essa informação ontem pra mim, inclusive, foi o próprio presidente do 15 de Jaú. Muito bem. Falando aí, né, do presidente do 15, né, o Careca Paiva, o Cid Júnior conversou com ele ontem no Resenhando, né? Inclusive, falando dessa notícia, né, desse almoço com o presidente da federação, né, que acabou anunciando a possibilidade do time conseguir esse acesso. A gente vai ouvir um trechinho antes de continuar falando sobre isso. Primeiramente, boa noite e parabéns pelo acesso, presidente. Boa noite a todos. Resenhando, Cid Júnior. Cara, é uma alegria muito grande, né? Até pelo trabalho que a gente vem fazendo. Já tem aí os anos que a gente vem batendo na trave. Acho que esses dois anos foram muito doloridos, principalmente esse último agora, né? Na série A4 e na Copa Paulista. Mas, enfim, acho que o vento sopra. Às vezes sopra pra um lado também da gente, né? Tá um ano que aí, né, na federação, quando o Reinaldo me chamou na segunda noite pra almoçar com ele. Eu já mais ou menos imaginava o que poderia ser. E olha que ele deu a notícia lá da maneira que ele deu, né? Foi uma coisa, assim, muito gratificante. Uma coisa muito emocionante, né? Porque no centenário, né? A gente ter recebido essa notícia e estar participando de uma série tão importante, que é a série A3, que ela muda totalmente a chave. É uma divisão totalmente diferente. Que esse que para aí a série A2. Não vou falar da série A1, mas pode ser que alguns times da série A1 se compara ao time da série A2. Mas pra nós é muito importante. Nós já viemos trabalhando, né? Já viemos sempre estruturando o clube para que uma hora que esse momento chegasse. Então esse momento chegou. Então agora é com a gente. Tá aí então, né? Um trechinho do bate-papo do Cid Júnior ontem, né? No final do dia com o presidente do 15. A gente acompanhou o 15 de A1 nas disputas aí da série A4, né? Foi por pouco, né? Um time fez uma campanha até interessante e agora conquista esse acesso para a série A3. Godoy? É, eu desse jeito aí, com essa quantidade de desistências, vai acabar o nosso querido América Futebol Clube. Que caiu, vai descair. Mas será que descai? Vai descair. Ou sobe quem caiu? Ou sobe quem fez? Não, porque não tinha. É uma série nova, né? É uma série nova essa série, essa série seria A5, a série B. É uma série nova, com clubes que não estavam disputando ou não foram, não se classificaram para a sequência da série A4. Quem não se... da série A4, isso. Para quem não se classificou é aqueles que foram rebaixados. Desse jeito vai cancelar o rebaixamento. Da série A4? É, vai cancelar, porque quem foi rebaixado vai deixar de ser rebaixado. Mas eles estão colocando da B, né? Estão subindo da B. Então, mas quem está subindo? Não teve? Teve série B? Teve. Está subindo, né, Cid? Está subindo da série B, né? A vaga está sendo ocupada... A vaga abrindo da A4 está sendo ocupada para quem jogou melhor, né? Quem foi melhor aí na Bzinha. Isso, né, Cid Júnior? É, as informações que foram nos passados é exatamente essa. O Arasatuba vem da série B para a série A4, que foi a terceira melhor campanha. Está aí então, né? Então, o Arasatuba, que foi bem na Bzinha, está indo para a série A4, aí então, no lugar do 15, que foi para a série A3. Vamos falar aí do Brasileiro B, né? A gente vai fazer agora aqui, né, o caminho de três clubes, né, que nós estamos acompanhando mais de perto aqui. O Santos, Novo Horizontino e o Mirassol. A começar pelo Santos, né, quais são os três confrontos sinais? No caso do Santos, né, já é para buscar o título, não é nem para buscar acesso, embora matematicamente o Santos não esteja ainda... É, não está garantido. É só um milagre, tira o Santos aí do acesso, né? Não, não foi mal, mas não está garantido. Trinta e trigésima sexta rodada, Godoy. Coritiba e Santos, trigésima sétima Santos e CRB e a última rodada, esporte e Santos na última rodada, hein, Godoy? É, mas o Santos define a vida dele aí nesse jogo contra o Coritiba. O Coritiba é muito fraco, é muito fraco e os jogadores do Coritiba devem ter raiva dos Jorginho, porque o que eles fazem contra o próprio time, contra os próprios companheiros, em dois jogos consecutivos, contra o Cea, contra o Paysandu e contra o próprio Mirassol aqui, os caras têm raiva do Jorginho, não é possível. Cine Júnior, qual a avaliação que você faz aí dos caminhos que o Santos tem, do caminho, né, que o Santos tem pela frente, né, em busca do acesso e, consequentemente, da briga aí pelo título? Ah, eu tô com o Godoy, acho que o Santos consegue, sim, esse acesso já nessa rodada contra o Coja. Contra o CRB, eu tenho convicção da vitória do Santos, apesar de já estar relaxado, mas vai querer continuar lutando pelo título. O que pode melar o título do Santos? O jogo contra o Esporte, porque o jogo é lá em Recife. É um adversário difícil que pode estar ainda nessa luta pela quarta vaga do Campeonato Brasileiro da Série B. Porque, nesses confrontos, eu acho que o Santos soma seis pontos, acende a elite do futebol, e aí vai ter que ver o que vai acontecer nos demais jogos para ver se vai ser campeão ou não. Vamos registrar aqui, né, o sexto sentido, né, aquele feeling dos nossos comentaristas. Vamos lá, começando pelo Godoy. Ó, é ganha, perde ou empata. Só isso, não importa em placar, não. Vai. Coritiba e Santos. Meu Deus, você vai invocar outra coisa aí. Da Santos. Santos e CRB. Da Santos. Olha, Esporte, Recife e Santos. Da Esporte. Vamos lá, Cid Júnior. Você agora, Coritiba e Santos. Santos. Santos e CRB. Santos também. Esporte e Santos, última rodada para fechar o Brasileiro B. Esporte. Olha. Bom, eu vou o seguinte, hein. Coritiba e Santos, Santos. CRB e Santos, Santos. Esporte e Santos, empate. Vou sair do... Estão tudo copiando aí. Está tudo copiando, ó. Estão tudo copiando. Um copiando o outro, combinaram antes. Então, eu vou sair, vai ser empate. Santos e Esporte e Santos. Vamos ver a tabelinha de classificação, só para a gente relembrar a posição aí do Santos, né, e dos adversários na sequência do final aí do Brasileiro B. Meu amigo Tricolor. Coloca isso aí na tela. Olha lá, Santos, né, líder, 65 pontos. Onde é que está ali o CRB? Na boca do dragão ali, em décimo sexto com 39 pontos. Coritiba, né, está mais para cima um pouco, está em décimo cinquenta pontos. Não está disputando praticamente nada, né. E o Esporte, que está ali em quarto colocado com cinquenta e nove pontos. Então, esses são os adversários do Peixe em busca da consagração e do retorno à elite do Brasileirão do ano que vem, Rodoni. É, mesmo matematicamente tendo, existindo essas mínimas possibilidades aí, o momento de entrar em campo. Os clubes que entram mais tranquilos, menos pressionados, vão render um futebol melhor. É normal, é natural isso daí. O Coritiba vai jogar diante da sua torcida, pressionado. Ah, está fazendo conta para se motivar e tal, mas o rendimento é fraco, o rendimento é fraco. Então, não dá para você ficar adiando. O Santos tem que aproveitar esse momento aí. Um jogo perigoso é o CRB, contra o CRB, por exemplo. Porque o CRB está lá na disputa para não ser rebaixado. E tem um técnico lá muito experiente e muito competente também, que é o Hélio dos Anjos. E o desafio do Hélio dos Anjos é tirar o CRB do rebaixamento. Então, esse outro jogo depois, se o Santos não carimbar contra o Coritiba, vai ter que jogar em casa diante do CRB. O CRB com a corda no pescoço e nas canelas. 1h14, intervalo, daqui a pouquinho a gente vai fazer a trajetória aí do nosso Leão e também do nosso Tigre, né? Que estão bem no Brasileiro B e desse ano não vão escapar, né? O ano passado já é passado, né? Vamos pensar nesse ano e no acerto. São de volta e vamos conhecer o caminho do Novo Horizontino até o acesso. Está bem pertinho, né? Novo Horizontino está bem pertinho aí de conquistar o acesso. É o vice-líder, Rodói. Novo Horizontino, Operário. Depois, Novo Horizontino, Paissandu. E por último, Goiás, Novo Horizontino. Novo Horizontino vai encerrar o Brasileiro B jogando longe ali do Jorjão. Bom, é com aqueles resultados, aquelas previsões que eu fiz nos jogos do Santos, o Novo Horizontino não terá a chance de ser campeão então, né? Porque lá o Santos ganharia seis pontos. Sim. Na minha previsão. Então o Novo Horizontino vai torcendo para o Novo Horizontino ser campeão. O Novo Horizontino, desses três jogos, o mais difícil é esse aí, contra o Operário. Mas é a chance do Novo Horizontino fazer festa diante da sua torcida. Então eu acredito, por mais difícil que seja o jogo, o Novo Horizontino vai ganhar. E aí, Cid Júnior? Novo Horizontino joga duas em casa, né? Tem a oportunidade de comemorar o acesso lá no Jorjão, né? Se vencer os jogos e algumas combinações aí de resultado, já consegue com antecedência pôr o pé aí na Série A do ano que vem. Fabiano, deixa eu dar um recado para o Godói. Godói, já compro fogos aí, aqueles bem bonitos, porque o Novo Horizontino vai ser campeão. Vai ganhar os três jogos. O Santos, para mim, faz só seis pontos. O Novo Horizontino fatura a taça do Brasileirão para a alegria de todo mundo em Novo Horizonte. Opa, aí fica bonito também, hein? Eu compro os fogos e levo o chope aí, Nacidinho. Ó, rapidinho, coloca a tabela aí, vamos ver. Ganha, perde, empata, para a gente fazer mais uma sequência de jogos aí. Vamos lá, coloca aí, Rodrigo. Rapidinho, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Não, Rodrigo. Tabela dos jogos, para a gente poder fazer o perde, ganha, empata. Essa daí é depois. É isso. E aí, Godói, Novo Horizontino operário? Novo Horizontino, Novo Horizontino e Novo Horizontino. Nove pontos. Aí, ganha as três. O Cid Júnior também, né, Cid? Ganha as três. As três. Rumo ao título. Nessa, eu estou com vocês. Três vitórias aí do Novo Horizontino para encerrar com chave de ouro. E o Mirassol, hein, meu amigo? O Mirassol tem dois jogos fora e joga o último. Aliás, joga o último só em casa. Está um pouquinho mais longe ali dos primeiros colocados. O terceiro na posição ali. Vai encarar o Havaí, né, depois o Operário, né, jogo difícil aí contra o Operário. E, por último, a Chapecoense em casa aqui no Maião e Mirassol, Godói. O Novo, o Mirassol precisa ganhar esse jogo aí do Havaí para consolidar. Porque eu também não acredito que os outros, os dois adversários que mais ameaçam ali que o Sporting e o Ceará conseguirão tanto êxito. Então, dá Mirassol contra o Havaí. Depois, joga contra o Operário. Como o Operário vai perder para o Novo Horizontino, não vai estar tão motivado. Embora possa ter a tal de mala preta, mala branca, mala tricolor, mala, que seja o raio da cor que for. Então, eu acredito que o Mirassol aqui, ó, contra o Havaí, ganha. Depois empata com o Operário e faz a festa. Final, consagração contra a Chapecoense em casa, voto olímpica e o escambau. E aí, Cid Júnior? Para mim, nesses três confrontos, são sete pontos. Ganha do Havaí, empata com o Operário e vence a Chapecoense para fechar na terceira colocação. Santos, Novo Horizontino campeão, Santos vice e Mirassol terceiro. Muito bem, né? É por aí, vai ser mais ou menos isso mesmo, né? Eu acredito também no empate ou até uma derrota contra o Operário. Quem classifica entre os quatro agora? Agora é para fechar. Vai, 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 vai. Os quatro que estão na frente, Santos... Falta um, falta um. Esporte, esporte. Falta um, esporte. E o C, e o C se dão? E o C se dão? Esporte também. Então é isso, ó, só vai mudar a ordem ali, ó. O Santos cai e Novo Horizontino sobe. Só isso. De resto, esse aí é o resultado da última rodada, né? Pós a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Intervalo, vocês vão conversar com o Carlinhos depois, viu? Você, você e o Cid Júnior. Que ele já colocou a camisa nova. Desculpa aí. Falou que vai vir aqui para o nosso problema. São de volta. E deu César e Bauru ontem na Superliga Masculina. Venceu o Goiás por 3x7. 3 jogos, 3 vitórias. Segunda colocação na competição. Parabéns aí à rapaziada do César e Bauru. Hoje tem Lázio e Porto aqui na tela da Band. 10 para 5. Jogaço da Liga Europa aí na tela da Band Paulista. Vamos assistir, Godói? Vamos. Vamos embora. Valeu, Cid Júnior. Um abraço. Amanhã estamos juntos para falar da rodada no final de semana desse Campeonato Brasileiro que está esquentando. Hoje, então, consequentemente, não teremos Brasil urgente. Espero você amanhã, então, à uma da tarde, nos Donos da Bola. Um abraço. Continue acompanhando a Band. Vem aí. Boa tarde, Paulista, na tela da Band. Bora. Boa tarde. Os Donos da Bola. Oferecimento Eco Beer. A cerveja e chope de todos os momentos.